Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá ligado? Eu quero saber! Ah, namastê bitch! Olha, hoje eu vou estar mostrando pra você algumas imagens de alguns lugares que eu gosto muito aqui da Austrália. Não vou ficar passeando, não vou ficar andando por tudo quanto é lugar. Mas hoje eu dei uma parada em Kiribili. Kiribili é um bairro super importante, muito chique de gente cheia de din-din. Também não é por menos, né? Porque você sabe quem é que mora aqui? Ninguém menos do que a nossa Primeira Ministra. É, a casa do Primeiro Ministro da Austrália fica aqui nesse bairro de Kiribili. Mas olha, a gente não consegue nem chegar perto. É uma segurança e tem léguas e léguas e léguas de jardim, então você não consegue ver a casa. Com essa vista que você tá vendo aqui, não teria como morar em outro lugar, né? Ah, e você deve estar perguntando por que Primeira Ministra? Porque a Austrália não tem presidente. Aqui a gente tem rainha. É. Aquela rainha da Inglaterra é a nossa rainha. Você sabia disso? Mas o que eu tenho de interessante para mostrar desse lugar? Nada. Absolutamente nada. Só essa vista mesmo. Uma das melhores vistas do Sidney Opera House. E também, do lado de lá, você vê o comecinho da Sidney Harbour Bridge. Mas eu vou continuar andando por aqui e vou estar te mostrando sabe o quê? Um dos pontos que muita gente vê logo quando chega em Sidney. Darlene Harbour. Ah, antes de ir embora eu queria mostrar para você isso. Atrás de mim tem um barco. Eu não sei, hein? Desses enormes de viagem, mas parece um hotel de tantos andares que tem. Uma coisa absurda. Aliás, aqui pro Sidney você vai ver isso o tempo todo. E em tudo quanto é ponto da Bahia você vai encontrar barcos desse transatlânticos enormes. Chegando, indo, vindo, fazendo aquela palhaçada toda, né? Então é isso. Check it out. Vamos andar para o Sidney? Acabei de chegar em Darlene Harbour. E aí muita gente me pergunta o que é Darlene Harbour. E a resposta é não sei. Na verdade, Harbour é essa Bahia aqui atrás de mim, que vocês podem ver. Com água para tudo quanto é lado. E o que é espetacular desse lugar é a visão que você tem de alguns pontos. Por exemplo, atrás de mim você acaba vendo todos os prédios do centro da cidade. E isso de manhã é uma coisa linda. Imagina então a noite quando está super iluminado, como é que fica? É uma coisa meio New York, mas com toque australiano. Porém, se você for parar para pensar o que tem de especial em Darlene Harbour, não tem nada. As pessoas vêm para descansar, para ler, para conversar, bater papo, se divertir. Enfim, matar tempo. Eles vêm para comer. Porque tem uma quantidade enorme de restaurantes. Além de ter um centro de convenções de Sidney, também chamado Darlene Harbour, que fica aqui atrás. Então, muitas feiras que acontecem aqui em Sidney, acontecem lá atrás. E como você vê, atrás de mim, o centro da cidade. Só que sempre estão acontecendo coisas diferentes aqui também. Porque tem muitos lugares famosos aqui, como Hard Rock Café, atrás de mim. Mas eles sempre estão fazendo shows ou coisas parecidas também nessa área. Para quê? Para atrair mais público. Porque é um ponto de lazer, é um ponto de descanso mesmo. Olha aqui atrás de mim, que lindo. Então, é um ponto mesmo só para você descansar e não fazer nada. E claro que você vai ver gente bonita aqui também. Que aliás, você vê o tempo todo na Austrália, né? Aqui é a Harbour, é a Bahia de Darlene Harbour. Então, aqui você tem todas essas opções para estar curtindo, para estar vendo coisas diferentes. Bom, andando aqui por Darlene Harbour, continuando, você consegue ver que desse lado aqui, é onde você encontra todos os restaurantes e principalmente esse shopping center enorme. Mas não tem coisas de grande qualidade não. Na verdade são mais souvenirs, coisas baratas que você vai encontrar para levar para sua família, depois de visitar a Sydney e por aí vai. O que é legal para mostrar aqui, é que é bonito e nada além disso. Do ponto que eu estou, a vista é espetacular. Olha só isso aqui. Não tem como negar que Darlene Harbour é lindo demais, né? Agora, para que vir para cá? Só para conhecer mesmo. E olha, não tem jeito. Se você vier para Sydney, se você conhece alguém que já veio para Sydney, com certeza essa pessoa já parou em Darlene Harbour, porque não tem jeito. Apesar de não ter nada para fazer, é um ponto de visita, é lindo, eu adoro vir para cá. Principalmente quando eu quero ler, quando eu quero descansar do estresse, do dia a dia. É para isso que vale. Espetacular, não é? Está vendo essa ponte aí? Então, vamos dar uma andada sobre ela, para dar uma olhada por Darlene Harbour, sobre um ponto de vista um pouco diferente. Vamos ver Darlene Harbour lá de cima. Bom, eu estou um pouco perdido porque eu não lembro como é que faz para subir para essa ponte, mas eu vou tentar e vou te mostrar. Gente, não tem jeito. Eu amo essa cidade. Eu adoro, adoro, adoro Sydney pela diversidade, pelo pluralismo, por essas cores, por essa diferença de absolutamente tudo, por essa explosão de culturas. Essa cidade é fantástica. Eu amo. Encontrei. Eu tenho que andar por essa ladeira aqui. E aí sim eu vou pegar o começo da ponte e vou terminar essa matéria com você ali de cima. Aliás, outra curiosidade aqui de Sydney, como tem ponte nesse lugar. Tem ponte para tudo quanto é lado. Não sei por que também. Acho que é frescura, viu? Consegui chegar na ponte. E agora aqui andando sobre ela. Eu me despeço de você. Depois de ter mostrado só um tiquetinho de nada de Kiribili e Darlene Harbour. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.